Três reações espontâneas que elevam a nossa autoestima instantaneamente, tá? E como a gente pode potencializar tudo isso, hein? Sim, time, vocês já se sentiram bem depois de alguém dar algum elogio pra vocês? Se sentiram mais confiantes, mais seguros depois de alguém falar algo por ali? No vídeo de hoje eu separei três reações espontâneas que são comuns das pessoas terem em relação a nós, homens. Que essas reações têm o poder de elevar muito a nossa autoestima, na hora. Dar aquele shot de confiança que precisamos no rolê ou então em qualquer outro lugar, tá ligado? Ah, e eu também nesse vídeo separei como podemos trabalhar em cima disso pra potencializar essas reações no dia a dia. Pra esses elogios serem mais frequentes, né? Então, bora se ligar agora em tudo isso? Vamos lá! Fala, time, é tudo certo com vocês? Fala, time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Machamoda, o seu consultor de estilo no YouTube. E eu estou aqui pra, de fato, te ajudar a se vestir melhor. Você tá comigo nessa? Se sim, toca aí. Ó, arroba Coloral Machamoda é o meu Instagram pessoal, segue por aqui. E arroba Blog Machamoda é o Instagram do Machamoda pra você pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente posta na nossa rotina, tá bom? Três reações espontâneas que elevam a nossa autoestima instantaneamente. Como a gente pode potencializar tudo isso, hein? Aqueles elogios sinceros que recebemos das pessoas no nosso dia a dia. Que deixam a nossa confiança, ó. Nas alturas, eita! Primeiro lugar, primeira reação espontânea. Nossa, mas que homem bem vestido. Quem já recebeu esse elogio no dia a dia, Timê, sabe o poder que ele tem. Sabe a segurança que nos traz, né? Ao ser impactado por ali, com essa reação espontânea. Principalmente pra quem se preocupa, né? Com o próprio estilo. Quem pensa no dia a dia, nas roupas que vai usar, por exemplo. Investe um tempo da rotina, né? Pra escolher as peças. Como combiná-las. Causar esse tipo de reação nas outras pessoas é algo incrível pra autoestima. Principalmente se você estiver em um ambiente, né? Que valoriza a sua imagem, olha só. Onde nossa aparência, né? Se torna algo bem importante, realmente. Tipo um ambiente de trabalho, por exemplo. Um ambiente corporativo. Uma reunião de negócios, né? Que você demonstrar que tem essa preocupação com a sua aparência, com a sua estética. É algo que vai fazer você ganhar pontos. Ou então, num ambiente de conquista, numa balada, num barzinho, numa festa. Encontro a dois. Em que aquela pessoa especial, o seu crush, naquele momento, solta um... Nossa, mas você se veste muito bem. Pra onde vai nossa confiança nessas horas, Timê? Você tá maluco. Decoa, irmão. E ó, pra potencializar essas reações espontâneas no nosso dia a dia. Em relação às nossas roupas, né? O fato da gente se vestir muito bem. Existem várias dicas que a gente precisa observar, tá bom? Muito do que eu falo, né? Diariamente, incansavelmente, aqui numa chamada, né? Mas, enfim, eu considero três coisas fundamentais. Sim, você se vestir muito bem no dia a dia. E são essas três. Em primeiro lugar, caimento. Em segundo lugar, composição. E em terceiro lugar, combinação. Olha só. Caimento de roupa. É o que eu sempre falo, sempre falo, sempre falo. Aqui numa chamada, né? Que é meio caminho andado pra você se vestir muito bem. Você equilibrar as peças que você está usando com o seu corpo. Entendendo, né? Quais tipos de modelagens e roupas te vestem melhor. Fundamental pra ter um visual mais alinhado, ok? Segundo ponto, né? A composição é aquele lance de você equilibrar a escolha das suas roupas, né? Do seu tipo de traje, olha só. Compor o seu visual de acordo com o local que você está indo, o seu compromisso, a ocasião que você está frequentando, sem perder a sua essência. Valorizando em diferentes tipos de trajes o seu estilo. Combinação, que é o terceiro ponto, é definitivamente você entender, né? Como as roupas que você escolhe podem ser conversar. As cores e tonalidades combinam melhor entre si, né? E valorizam o seu visual. Então, match, né? Com a sua aparência, com o seu corpo, etc, etc, etc. Deu pra sacar, Timé? Então, caimento, composição e combinação. Fundamental você alinhar essas três coisas no seu dia a dia pra você ter mais reações espontâneas como essa que a gente comentou por aí. Nossa, mas que homem bem vestido. É sobre isso. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição de conteúdos aqui do Macho Moda onde eu comento mais sobre esse tema, tá bom? Onde eu falo muito sobre esses três Cs. Caimento, composição e combinação. Vale a pena maratonar esses vídeos, tá bom, Timé? Pra gente realmente ter mais presença na nossa rotina. Segundo lugar, segunda reação espontânea que pode, sim, elevar a nossa autoestima instantaneamente. Hum, mas que homem cheiroso. Eita! Essa é poderosa pra dar uma elevada, pra dar um up muito massa na nossa autoestima. Cheiro desperta emoções, traz lembranças, nos dá vontades, enfim. Então você entender, né, como trabalhar essa questão do homem cheiroso no dia a dia, banho tomado, mas é claro, é óbvio, mas também, né, qual perfume você vai escolher pra sua rotina, com certeza vai impactar em muitas reações como essas. Meu Deus, mas que homem perfumado! Que delícia o seu cheiro! Que perfume é esse, hein? Hum, que homem cheiroso! A gente vai em busca disso também, Timé. Então, se vocês nunca se atentaram ou se ligaram pra importância do nosso cheiro, pro nosso dia a dia, pra realmente valorizar a nossa imagem, seja no lado profissional, mas também no pessoal, comecem a prestar atenção nisso a partir de agora, Timé. Não dá mais pra vacilar. Mas ó, ponto importante por aqui, cuidado. Porque da mesma maneira que o nosso cheiro pode ser um ponto positivaço pra nossa aparência, pra nossa imagem realmente, né, na nossa rotina, se abusar ou perder a mão, pode ser um baita vilão também, pois é. Por isso é sempre muito importante, né, a gente entender e sacar quais perfumes são mais indicados pra cada ocasião, traje e temperatura. Não adianta, por exemplo, você borrifar um perfume super forte 20 vezes no corpo, literalmente tomar um banho de perfume por ali, e essa fragrância ser muito intensa, ser uma bomba atômica. Aí você passa, você toma banho de perfume e vai trabalhar num escritório pequeno. Meu Deus do céu! Em vez de você ficar o cheiroso ali, o homem cheiroso, as pessoas que estão próximas de você não vão conseguir ficar do seu lado. Você vai incomodar realmente as outras pessoas, né, vai atrapalhar a dinâmica do lugar. Um perfume nessa vibe muito forte, muito intenso, que projeta demais, seria mais interessante pra uma balada, por exemplo, né, que você tá no meio da multidão por ali, precisa se destacar, né, não só ali pela sua aparência, mas também atrair as pessoas pelo seu cheiro, quando você estiver aplicando um approach. Então tome cuidado, tá? Deu pra sacar, deu pra entender. É fundamental equilibrar as escolhas das fragrâncias, os perfumes que a gente usa no nosso dia a dia também. E eu vou deixar, vou facilitar a vida de vocês por aqui, Timê. E vou deixar vários links aqui na descrição, tá bom? Pra vocês se ligarem e também entenderem mais sobre esse lance de perfume com cada temperatura, ocasião, tipo de traje, enfim. Passem por aqui na descrição e maratone os vídeos de perfume aqui do Macho Moda também, tá bom? E ó, e pra quem pensa que pra ser um homem perfumado e cheiroso, né, você precisa gastar rios de dinheiro, precisa gastar muito dinheiro com perfume. Tá enganado. Hoje em dia nós conseguimos comprar muito perfume. Bom, com presença e ó, com preço baixo. Investindo pouco e uma indicação pra vocês de marca nacional é a Pocket Parfum. Sim, como eu disse, marca nacional de perfumes contratipos masculinos. Olha só. Quer dizer, perfumes inspirados em fragrâncias super renomadas. Os contratipos da Pocket Parfum definitivamente são muito bons e tem um preço muito em conta. Então você vai ter um excelente custo-benefício no seu dia a dia, né, ao borrifar as fragrâncias por aí. Ó, são mais de 60 opções de contratipos diferentes dos principais perfumes importados que a gente vê por aí, tá? Por exemplo, tem o Rádio da Pocket Parfum, que é contratipo. Não, não. Que é um clone do Savage, da Dior. Tem o Luar da Pocket, que é um contratipo do Blood Chanel. Tem o que é o da Pocket Parfum, que é contratipo do 212 Black. Esse cara por aqui, que eu estou em mãos, né, que é o Borrifem no meu ambiente por aqui, tá muito mais cheiroso, que é o Rádio Elixir. Novo lançamento da Pocket Parfum, contratipo de ninguém mais, ninguém menos. O Savage Elixir. E muitos outros contratipos, muitos outros perfumes inspirados. Ó, o link para a loja virtual da Pocket Parfum tá aqui na descrição, tá bom? Assim como o cupom de desconto. Tem cupom de desconto na loja virtual da Pocket Parfum, tá? Então é só você inserir macho moda, macho moda, na hora da sua compra lá na Pocket para garantir um desconto muito especial. O preço já é em conta, com desconto ainda ficou ainda mais fácil comprar perfume. Então passem por aí e conheçam a Pocket Parfum. Vai para a descrição e bora. Porque agora nós vamos para a nossa terceira reação espontânea, que tem o poder de elevar nossa autoestima instantaneamente. E ela é, nossa, mas que homem educado. É bom demais ouvir isso na rotina, né Timé? Dependendo do contexto, também pode virar um shot de confiança e segurança. E você não precisa forçar a barra para ser um homem educado, longe disso. Com o básico de atenção no dia a dia, a gente consegue melhorar muitos pontos em relação à nossa imagem sobre isso. E a educação, a simpatia, ser um cara realmente agradável, só vai te trazer bons frutos. Só vai você fazer colher bons frutos, né? Na sua rotina. Seja no meio profissional, principalmente, mas também no pessoal, ok? A partir do momento que eu comecei a entender melhor sobre isso, né? Que eu estava ali na faculdade, entrando no mercado de trabalho também. Minha vida mudou. Eu quebrei muito a minha timidez, Timé. Comecei a evoluir muito mais em outras áreas da minha vida. Pois é. Então eu considero que três coisas são muito importantes, são fundamentais, né? Para você potencializar essa reação do... Hum, que homem educado. Primeiro lugar, um sorriso no rosto. Segundo lugar, o famoso bom dia, boa tarde, boa noite. Terceiro lugar, buscar por assuntos relevantes. Eu já vou explicar os três por aqui, olha só. Primeiro ponto, né? Que é sorrir quando você tem uma interação, quando você começa uma conversa. É importantíssimo para quebrar o gelo, uma barreira por ali. E não precisa ser um sorriso falso, tá, Timé? Mas algo realmente agradável para iniciar uma abordagem com alguém, fechou? Segunda coisa, o bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. As palavras mágicas, a gente aprende lá de criança, os princípios básicos da educação. Pode até parecer muita besteira, pode até parecer o beabá do ser humano, mas isso conta demais nas nossas interações no dia a dia. E cá entre nós, não é definitivamente todo mundo que usa, pois é. E um terceiro ponto por aqui, a busca por assuntos relevantes gerais. Pois é, é de você se antenar e buscar por assuntos genéricos. Para que você possa realmente conversar em qualquer roda que estiver, em qualquer círculo de pessoas que você esteja presente. Não existe nada mais chato, Timé, nada mais chato que você estar numa roda de pessoas, né? E não conseguir falar nada sobre algum tema, não ter opinião nenhuma, não ter nada de base, nada, 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 não conhecer nada sobre o assunto. E aqui eu não estou falando que você, que eu, que nós precisamos ser especialistas em tudo. Não, longe disso. Mas você ter pelo menos um conhecimento básico sobre as coisas gerais, né? Para começar uma conversa, para continuar um papo bom. Até também para perguntar, para formular perguntas sobre algum assunto específico que você não domine tanto, né? Para outra pessoa. Também é fundamental para suas interações no dia a dia. Agora vamos lá, imagina você alinhar tudo isso que eu comentei no vídeo de hoje com vocês, Timé. Despertar essas três reações nas pessoas. Nossa, mas esse homem é muito bem vestido, é cheiroso e super educado. Meu Deus! Moleque, você literalmente vai voar. Ninguém te segura! E eu quero o comentário de vocês agora, Timé. Comentem por aqui em qual área, né? Qual dessas três áreas vocês precisam melhorar? Será que é no fato de se vestir melhor? Será que é no fato do cheiro realmente, né? O seu cheiro no dia a dia? Ou então no fato de ser mais educado, na interação com as outras pessoas? Comentem por aqui para compartilhar as suas experiências. Não esqueçam também de conhecer a Pocket Parfum, marca nacional de contratipos, de perfumes contratipos masculinos. Inspirados em fragrâncias famosas, em fragrâncias renomadas. Com preço muito em conta e com uma qualidade muito massa. E até o próximo vídeo por aqui no Macho Mola, que é o da terça, quarta, quinta, domingo, às 11 e 15 da manhã. Eu te espero por aqui no canal. Te espero também nas redes sociais para a gente se encontrar, tá? Pinterest, Instagram, TikTok. Sigam por lá, Timé. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais para vocês darem o play também, tá bom? Conteúdo sempre feito com muito carinho, especialmente para vocês. Então bora para lá. A gente se encontra por aqui. E a gente se encontra no canal também. Toda semana. Quase todos os dias. É nóis, Timé. Valeu e eu fui!